Em tuas mãos, em tuas mãos Bom dia, estamos começando o programa desta quinta-feira Agradecidos ao Senhor por a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje Bom dia Carla Bom dia Flávio, bom dia para você que acordou mais cedo nessa manhã Para estarmos juntos no momento de oração, de reflexão Pedindo a Deus e a Nossa Senhora as suas bênçãos sobre você Sobre a sua família, sobre os seus projetos Tudo aquilo que você vai desenvolver no dia de hoje Estamos começando o programa, convidando você para fazer conosco a oração do dia Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia Restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Amém Você já ouviu falar no trabalho do Comide A comissão missionária da Arquidiocese de Teresina Hoje, no quadro Igreja em Ação, nós vamos conhecer em detalhes Um pouquinho da história e do trabalho que eles desempenham na nossa igreja Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Na igreja de Jesus Cristo, todo batizado recebe esse chamado para ser missionário Ser missionário é fazer tudo o que Jesus deixou, tudo o que Jesus nos ensinou E repetir os seus passos Seguir a orientação que Ele nos dá através dos Evangelhos E ir atrás dos pequeninos Acolher os idosos, acolher as crianças abandonadas Acolher as pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto Foi com o objetivo de animar a Arquidiocese e organizar o povo de Deus Que foi criado o Conselho Missionário Diocesano O Comide Um organismo da igreja ligado às pontifícias obras missionárias e à CNBB O Comide é o Conselho Missionário Diocesano A sua principal função do Comide é articular a dimensão missionária em todas as paróquias da nossa Arquidiocese O nosso Comide está dividido em três setores A infância e a adolescência missionária A juventude missionária E o Comipa, que é o Conselho Missionário Paroquial É de grande importância hoje, dizer o sim ao chamado Papa Francisco A essa dimensão, a essa movimentação missionária A coordenadora do Comide, Mônica Camila, começou a se interessar pelas missões com 12 anos Foi nessa época que ela começou a sonhar em ser missionária na África E com o tempo percebeu que não precisava ir tão longe para realizar o seu sonho Dom Miguel, na época, instituiu o Comide na Arquidiocese de Teresina E na minha paróquia, então, minha mãe, na época secretária, me levava para as reuniões E lá meu primeiro contato foi com os Combonianos, né? O padre Primo e o padre Cândido E eles contando toda a história da comunidade, tudo que na época, né? Eu me interessei muito por São Daniel Comboni Ele tinha aquele sonho e vivenciou realmente a missão, a de gente na África E eu ouvi aquilo maravilhado E eu disse, meu Deus, um dia eu ainda vou à África E daí comecei realmente esses momentos de animação missionária Em algumas paróquias, depois fui abrangendo mais o resto do país E aí eu fiquei, um dia eu ainda vou para a África Ainda não vivenciei mesmo a ida Mas dentro já de toda a Arquidiocese, eu já vivencio isso A África é aqui, né? Nós estamos vivenciando justamente isso, esse encontro Promocionando esse encontro com as pessoas em Cristo Através das nossas visitas missionárias É uma forma de animação que nos cativa, que nos anima E que faz realmente a gente vivenciar cada vez mais o Espírito Santo entre nós O Comid organiza também as visitas pastorais missionárias Onde Dom Jacinto Brito vai às paróquias da Arquidiocese Para conhecer mais de perto a realidade das pessoas de cada lugar Agora é um momento diferente E é um momento cativante porque a gente se sente mais próximo da comunidade Olha as pessoas mais no rosto Sabe o nome, entra na casa Por exemplo, aqui nesse Conjunto São João, onde nós estamos Com uma história tão bonita de um resgate de dignidade humana Porque eram pessoas que viviam em situação infra-humana Aqui, pelo que eu escutei dos cinco moradores que a gente visitou as casas O padre Carlito já tinha me relatado e foi complementando Era como um esgoto, um grande esgoto E as pessoas morando aí dentro sem nenhuma condição de vida E então que a partir de uma conscientização na própria igreja Pessoas se tocaram, foram tomando iniciativas Hoje essas famílias têm uma pequena casa, mas é uma casa Então, constatar isso de perto para o coração do pastor Isso é uma alegria Vibrar com as conquistas do povo Sentir o interesse do padre, da comunidade Para essas situações de vida em maior carência E é isso que faz com que a gente sinta que a nossa fé é uma fé dinâmica Não é uma fé de sacristia Mas uma fé de quem ora e se levanta para a missão A igreja precisa continuamente sair de suas fronteiras Por isso, todo cristão precisa ser protagonista de sua fé Na sua comunidade e no mundo Quem tiver interesse em ser missionário Pode procurar os membros do Comide No Centro Pastoral Paulo VI, na Avenida Frei Serafim Olha só que belo trabalho dos missionários da nossa igreja Se você quer entrar em contato com eles Quer saber um pouco mais sobre esse trabalho Quer ser voluntário e ajudar Você pode ligar para cá, para o Centro Pastoral da Arquipaulo VI O telefone é 2106-2150 Ou você pode também entrar em contato com eles pelo 8817-1449 E agora a gente vai em um rápido intervalo comercial E voltamos em instantes com o programa de hoje Quinta-feira é um dia muito especial para todos nós Nós temos no programa Em Tuas Mãos a oportunidade de ouvirmos mais uma frase Mais um ensinamento precioso do Santo Padre, o Papa Francisco Quem arrisca, o Senhor não o desilude E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus Descobre que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada Papa Francisco Toda quinta-feira nós temos o quadro Exemplo de Santidade No programa de hoje nós trazemos a bela história de São João Maria Vianney Que é o padroeiro dos sacerdotes Ele que combateu com severidade os insultos a Deus São João Maria Batista Vianney é também conhecido por cura d'Arras Ele nasceu pouco antes de irromper a Revolução Francesa No dia 8 de maio de 1786 Filho de um criador de ovelhas Era de origem pobre e humilde Foi o quarto filho de Mateus e Maria Vianney De origem francesa Ele nasceu numa pequena aldeia a 10 quilômetros ao norte de Lyon, na França Foi batizado no mesmo dia em que nasceu E na pia batismal recebeu o nome de João Ao qual acrescentou o de Maria por especial devoção a Maria Santíssima Desde pequeno queria ser padre Todavia esbarrou em dois obstáculos A pobreza e sobretudo as dificuldades intelectuais Com 20 anos e depois de muitos esforços Ele ingressou no seminário Santo Irineu em Lyon Enfrentou dificuldades Mas encontrou o apoio amigo do padre Balei Que muito lhe ensinou Em Grenoble, no dia 13 de agosto de 1815 Ele foi ordenado padre Aos 29 anos de idade No dia seguinte Celebrou sua primeira missa Em fevereiro de 1818 Uma sexta-feira João Maria Batista Vianney Chegou em Armes Sua missão era conduzir o confessionário E até o final de sua vida Ficou 17 a 18 horas por dia Administrando o sacramento da reconciliação Para milhares que vinham a Armes João possuía um espírito de discernimento E conseguia ler a alma do povo Conseguindo que católicos impenitentes Voltassem a serem bons cristãos Morreu em 1859 Aos 73 anos de idade Foi canonizado em 1925 E foi indicado pelo papa O padroeiro dos padres diocesanos Sua festa litúrgica é comemorada no dia 4 de agosto Quando também comemoramos o dia do padre Este belo exemplo de santidade de hoje Também faz alusão a semana especial Pelo dia do padre Que o programa em tuas mãos está comemorando E você, gostaria de sugerir algum santo Da sua devoção? Mande pra gente um e-mail Programa em tuas mãos Arroba gmail.com E faça a sua sugestão Que a gente vai tentar Contar um pouquinho da história dele Você também pode saber mais Entrando na nossa fanpage Lá no facebook Digitando www.facebook.com Barra em tuas mãos Acompanhar os nossos bastidores Mandar uma mensagem pra gente Com a sua sugestão Com os comentários Aquilo que você acha que a gente pode fazer Pra melhorar cada vez mais o nosso programa Chegou o momento da palavra do pastor Com a ser bispo de Teresina Dom Jacinto Brito O clero da nossa arquidiocese Está em estudo Orientado pelo Acibispo de Mariana, Minas Gerais Dom Geraldo Lírio da Rocha Estamos estudando O documento conciliar Sacra Santo concílio Sobre a liturgia Porque nós, sacerdotes Precisamos nos reabastecer Para poder servir melhor E esta data de 8 de agosto Nos traz a memória São Domingos de Gusmão Que foi contemporâneo De São Francisco de Assis E que ambos Por caminhos diversos Quiseram fazer o anúncio do Evangelho São Domingos Enveredou pelas missões Populares E pela penetração nas universidades E pela penetração nas universidades Ele deixava nas missões Como meio de perseverança A meditação dos mistérios do Rosário Ele é o grande propagador do Rosário Da Virgem Maria Porque meditando os mistérios do Rosário As pessoas iriam Colocando dentro do coração e da vida As verdades da fé Anunciada nas missões E ele tinha um lema Que em latim se diz Contemplata Só Anunciar Só repassar para os outros Aquilo que antes se contemplou Que maravilhoso programa Para todos os que anunciam a palavra de Deus Leigos e leigas Religiosas, religiosos Sacerdotes Primeiro acolher Meditar esta palavra de Deus E em seguida Anunciá-la O programa vai encerrando E a gente vai se despedindo de você Desejando que você possa ter um ótimo dia de trabalho Que Deus possa conduzir cada passo E cada decisão sua no dia de hoje Muito obrigado pela sua audiência Pela sua participação no nosso programa Que o Senhor abençoe a você, a sua família O seu convívio familiar O seu convívio da sua casa Do seu trabalho, dos seus estudos A gente se encontra aqui amanhã, sexta-feira Às seis da manhã Estamos juntos Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos